Mas vem cá, a gente é muito parecida, né? Fiquei percebendo agora aqui. É, a gente é. A gente é muito igual. Eu também tenho muitos seguidores no Instagram e tenho um corpão. Fala pra mim. Fala pra quem tá em casa e quem tá desejando nossas medidas. Como você se tornou uma musa fitness, Gabriela? Então, foi muito natural. Não, deixa eu ver. Foi natural, foi aos pouquinhos que você foi fazendo. Eu fui começando, assim, com uns 15 anos a querer me cuidar, né? Porque eu era uma criança muito gordinha, muito gulosa. E aí, foi bem aos pouquinhos. Aí, quando eu queria minha conta no Instagram, eu já tava bem mais, assim, me alimentando bem, indo pra academia muito cedo. E aí, eu postava essas coisas na rede social. Só que, nessa época, ninguém fazia isso. Entendi. Então, chamou a atenção das pessoas. Eu acho que foi nesse timing, assim, sabe? Que ninguém usava a rede social pra compartilhar essas coisas. Então, chamou a atenção das pessoas. Você pegou esse gancho, né? Esse momento que ninguém estava usando. E você criou esse laço afetivo com o seu público. Foi. Foi exatamente isso. Maravilhosa. Mas, olha, eu também quero mostrar meu antes e depois pra incentivar o Brasil, tá? Vamos lá, primeira foto no telão. Olha, gente. Eu era uma criança muito popular na escola. Lindo, né? Lindo. Agora, outra foto, por favor. Virei uma adolescente problemática. E atleta também, né? Mas, depois disso aí, eu comecei a seguir as dicas de Gabriela por Gliese. Aí, olha só o que eu me tornei. Olha, tá vendo? Porque... Eu... Eu sou assim. Isso aqui é um personagem que eu visto, entendeu? Lógico que eu sei, imagina. Mas você me olha no dia a dia. O Magela é aquele ali, ó. Tá? Uma coisa que mexe comigo é ouvir gemido dos boys na musculação, tá? O boy larga o peso e solta aquele gemido sempre. Oh! Como é que eu não sei nem fazer, gente. É tão hétero que eu nem consigo. Oh! Como é que é aquilo? E você? Você gosta? Arrepia? Você fica louca com gemido? Hein? Ah, um pouquinho. Um pouquinho? É. Depende do gemido, né? Depende do gemido. Então, você vai participar agora do quadro Qual é o Seu Gemido? Eu vou falar uma série de exercícios e você vai mostrar o seu gemido pra eles. Topa? Vai mostrar pra minha plateia. Tá bom. É fácil, olha só. Primeiro exercício no telão. Correu, correu, correu oito quilômetros na orla da praia e parou. Qual o seu gemido? Ah! Tá, bem levinho, bem tranquilo. Ah! E o seu, Zelda? Gente, correu na praia e ainda consegue dar uma gargalhada. É o coração batendo muito forte. Plateia, como é que é o gemido depois de correr na praia? Ah! É um gemido mais relaxante, né? Vamos pro próximo. Estava na micareta da Ivete, o boy Escândalo veio e te deu um beijo de tirar o fôlego. Qual o seu gemido, gata? Ah! Ah! Ah, sim! Que é uma coisa mais de prazer, né? Ah! Aí ele acabou de te beijar, você olha pra ele e fala... Gente! Plateia, como é que é o gemido? Ah! Que louco! Vocês são uns loucos, né? Próximo no telão. Desabotando a calça pra seguir comendo no rodízio. Qual o seu gemido, Gabriela? Ah, esse eu amo. Eu desabotou mesmo. Eu também. Arrasou! Muito bom. Próximo no telão. O seu namorado faz um strip-tease muito louco pra você e tira cueca. Quando você está de cara com o perigo, qual o seu gemido? Ah! Muito louca. E vocês, gente? Qual o gemido de vocês? Ah! Ah! Uma coisa mais surpresa. Ah! Que coisa linda! Adorei, Gabriela Pugliese! Vários gemidos aqui no Ferdinando Show! Gente, momento muito esperado no programa. Tá todo mundo mandando carta, e-mail, tweets, lá pro arroba Ferdinando Show querendo esse momento, tá? Mas antes, eu quero saber de você uma coisa. Qual o seu pior pecado calórico? Ah, doce. Doce? Chocolate. É doce? Pão de queijo. Chocolate. E eu sou o pecado calórico de todos os boys do Brasil. Do Meyer. Do Meyer. São todos loucos pra me devorar. Falando de mim, falando em delícia, tá louca? Eu quero brincar de degustação. Eu vou mostrar aqui quatro números no telão. Você não pode olhar pro telão, tá? E eu quero que você fale pra mim um número. Esse número que você escolher, você vai ter que saborear. Você vai ter que comer. Vai ter que degustar. Topa? Vou fazer o que, né, gente? Não olha pra trás. Vou comer. Você come glúten? Vai ter que comer. Você come açúcar? Vai ter que comer. Você come carne? Calma, né? Vai ter que comer. Se escolher o número, vai ter que comer. Tá. Ai, que medo. Vamos lá. No telão. Não pode olhar, hein? E a plateia não pode falar. Olha. Ai, gente. Que delícia. É assim? Fiquei nervosa só de olhar pra essas imagens. Eu como tudo isso pra você nem dizer, né? Bom, vamos lá. Já tem gente fazendo ali dedinhos. Falando pra ela o que ela deve escolher. Vamos lá, todo mundo, mão pra cima. Vamos mandar energia positiva que esse momento histórico na TV brasileira. Qual número ela vai escolher, Gabriela Pugliese? Ela vai comer uma gordura pela primeira vez na televisão brasileira. Qual número você escolhe? Três. Três, viado! Três é bom, gente. Você está certa disso? Tô, porque eu gosto de número ímpar. Você gosta de número ímpar? É, eu gosto. Tem certeza que é o três? É, o três. Não quer trocar o três pelo quatro? Não. Três pelo dois? Três pelo um? Tira a imagem aqui do telão porque eu não quero que ela veja. É. Por favor. E agora, momento de tensão que entre o Boy Magia com a comida que a Gabriela escolheu. Gente, eu não acredito que eu vou ver essa cena. Entrega o pão de queijo pra ela, Lucas. Ai, gente, eu não vou comer. Segura isso, calma. Sabe por quê? Fica calma. Eu acabei de casar, né? Eu tô super na dieta, assim. Eu não queria comer gordura. Aqui vai ter que comer. Come! 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 Há momentos de tensão aqui no Ferdinando Show. É com essa música que Gabriela Pugliese vai ou não comer um pão de queijo. A gente tá tenso aqui. Muita gente mandando carta, e-mail, perguntando se é verdade. Se ela vai comer mesmo. E eu digo vai. Ela vai comer. Porque aqui ela topou o desafio. Ela vai ter que manter. Tá? Ela vai comer um milhão de calorias numa vez só, Brasil. Atenção, plateia. Mãozinhas pro alto. Vamos lá. Eu tô tenso. Meu coração tá acelerado. Eu vou sentar. Eu vou sentar porque esse momento é histórico. Você tá nervosa? Tô muito. Você vai comer ou não vai? Não sei. Gente, eu tô nervosa. Você vai ter que comer ou não vai, plateia? Não sei. Ela vai comer ou não vai, plateia? Atenção, Brasil. Ela vai comer esse pão de queijo. Sim, tá? Vamos lá, Gabriela. Por favor. Pão de queijo na mão. Pão de queijo na mão. Vai lá, abrindo a boca. Chega pra cima. Aproxima. Parou, parou, parou. Parou, parou. Que ela não pode comer agora, gente. É muita atenção. O Brasil tá mandando mil mensagens pelo Twitter, pelo arrobaFerdinandoShow. Eu quero saber quais são suas últimas palavras antes de comer esse pão de queijo. Ah, eu queria... Deixe uma mensagem pra gente. Agradecer, assim, a minha força de vontade que me acompanha há tanto tempo. A dieta. Queria me dar um beijo pro alface. Pra todo mundo, todos os verdes, entendeu? Você tava limpa há quanto tempo? Meu nome é Gabriela Pugliese, 31 anos. Entendeu? Eu tô limpa há uma porrada de tempo. Eu tô bem limpona mesmo, totalmente. Tensão, Brasil. Tensão! Eu quero muita tensão aqui, ó. Música de tensão. Atenção, Brasil. Gabriela Pugliese vai comer o pão de queijo, finalmente, no Ferdinando Show. Momento histórico no Multishow e na televisão brasileira. Ela vai morder. Três. E dois. Vamos lá. E três. Dois. Um. Ela vai comer agora. Comeu o pão de queijo!